Fala galera, beleza? Boa! Fala galera, beleza? Onde é que tá a câmera? Aqui. Bicho! Vim relatar esse pré-treino aqui, ó. Energy Plus da Optimus. Cara, não tô recebendo nada por isso. É um bom pré-treino. Vai te dar uma ótima energia. Foi 40 reais. O foco dele não é excepcional, mas é um bom foco. Isso prova que ele não vai te dar insônia. Galera, se você quer malhar, se inscreve no canal. Que eu trago mais energias do pó pra você. Energia do pó!